Olá, amados! Que alegria ter vocês aqui em mais uma liturgia diária. Inscreva-se no canal, deixe o like no vídeo e compartilhe com seus amigos. Vamos juntos na fé! Liturgia do dia 3 de outubro de 2024 Santos André de Soveral e Ambrósio Francisco Ferro Presbíteros Mateus Moreira e Companheiros Mártires Memória 26ª Semana do Tempo Comum Quinta-feira Primeira Leitura Leitura do Livro de Jó Disse Jó, piedade, piedade de mim, meus amigos, pois a mão de Deus me feriu. Por que me perseguis como Deus, e não vos cansais de me torturar? Gostaria que minhas palavras fossem escritas e gravadas numa inscrição com ponteiro de ferro e com chumbo, cravadas na rocha para sempre. Eu sei que o meu Redentor está vivo e que, por último, se levantará sobre o pó, e depois que tiverem destruído esta minha pele, na minha carne, verei a Deus. Eu mesmo o verei, meus olhos o contemplarão, e não os olhos de outros. Dentro de mim consomem-se os meus rins. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver, na terra dos viventes. Ó Senhor, ouvi a voz do meu apelo, atendei por compaixão. Meu coração fala convosco confiante, e os meus olhos vos procuram. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver, na terra dos viventes. Senhor é vossa face que eu procuro, não me escondais a vossa face, não afasteis em vossa ir o vosso servo, sois vós o meu auxílio. Não me esqueçais nem me deixeis abandonado, meu Deus e Salvador. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver, na terra dos viventes. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver, na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem, espera no Senhor. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver, na terra dos viventes. Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros setenta e dois discípulos e os enviou dois a dois. Na sua frente, há toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver e dizei ao povo, o reino de Deus está próximo de vós. Mas, quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei, até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que, naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.